Alô galera, a bola vai rolar aqui no Villa Park, tradicional estádio situado no norte de Birmingham. É comigo Gustavo Villani e ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Hoje a parada é pela FA Women's Super League da Inglaterra. É o time feminino do Aston Villa contra Reading. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje Villani, para animar os torcedores que vieram ao estádio. Autoriza a árbitra, bola rolando, vamos nessa. Vamos acompanhar esse ataque. Dividindo o campo inimigo e retoma. Por cima, pode levar perigo. Gol! Não deu nem para sujar o uniforme, logo de cara elas fazem 1 a 0. Vale a pena ver esse replay. Foi um lindo passe por cobertura por cima da zaga. E depois a finalização veio de bem perto, o que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Eu confirmo o placar 1 a 0. E a arbitragem dá falta para o Aston Villa. A juíza não mostra cartão, Caioba. Está preferindo levar na conversa nesse início de jogo. Falta! O ataque era bom. A juíza vai deixar passar em branco. E mal começou o jogo. Já tem amarelo, Cairo. A arbitragem já está dando recado. Não vai aceitar esse tipo de entrada. Cobrança curtinha. Se quiser, ela pode tocar. Bem no lance. Sem rebote. Meilin. Quase. Passa perto. Seria o empate, Cairo. Até finalizou bem, mas tentou tirar demais da goleira. Vai empatar. Atenção. Mostra serviço à goleirona. Se olha, tem opção. Cruza a bola para o meio da área. E é pênalti. A juíza convicta coloca no caroço do abacate. Vale o empate. Vale o empate. Atenção. Partiu. Gol. 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 Bateu bem. Bola na casinha. Bola na casinha. O FIFA informa a bola volta a rolar e o placar é de um a um. Redding toca mal. O Redding toca mal. Ela passou mal. O passo foi cortado. Para fazer. Para passar frente. Estava concentrada a goleira. Boa defesa. Bata e manda para a área. Afasta mal. Tem jogo ainda. Recuou. Defesa tranquila na cara do gol. Caio, que isso. É bem ruim quando você pede um gol desses de tão perto assim, Vilani. Mas acontece. É agora. Olha o gol. Evita o gol. A mina chega bem. Penalidade máxima. Aponta a juíza. Atenção. Vale a rédea do placar. Partiu. Gol. Bateu com confiança. Bola para o fundo do gol. De olho no placar. Dois a um. Foi falta, mas a vantagem é do Redding. Parou, parou. Falta marcada. A arbitragem parecia trolar a gente. Não houve vantagem. Bola no chão. Falta. Arbitragem. Só passa um sabão. Não dá cartão. O recado está dado. Puxão de orelha. Puxão de orelha. Bola alçada. No biolo. Quero ver. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Quero ver. Para empatar. Batida bloqueada. Está viva. Olha a conclusão. Gol. 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 Deixar tudo igual. No placar para empatar. Oh, Caio. Dois a dois. Que jogo. Gol. 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 A placa indica mais dois minutos. O time toca. Toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. Gol. 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 De novo nela. São três no jogo. Gol. Veja de novo o terceiro dela, Caio. Que dia. Eu já esperava pelo terceiro. Depois dos outros dois gols. Ela está voando hoje, Vilani. Gol. Fim de papo. Intervalo de jogo para as atletas do Aston Villa. É. Toca na bola. Começa a segunda etapa aqui no Villa Park. Vila Park. Vila. 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 Van Havermacht Corta o passe, retoma a posse Segue no ataque Falta E é pras minas do Reading Olha só Ela carrega Tranquila Perde a chance De aumentar o placar Caio Passou perto Elas podiam ter conseguido uma vantagem Importante aqui Foi por pouco De longe Tava nela a goleira É marcado o escanteio Vitória Magra até aqui Olha a chance de ampliar Ela vem pra batida do escanteio Tentou afastar o cruzamento Não deu Segue o lance E a jogada Terminou sem perigo Olha a chance Do contra-ataque Passes de qualidade O time vai girando A bola de pé em pé No travessão Não tá em jogo ainda E a jogada morre Desperdiçada É só a goleira pra fazer GOOOOOOOL De quem Segue atacando Elas mantém o ritmo Ampliam a diferença Pra dois gols 4 a 2 no placar, não tá faltando gol hoje Ela segura, usa o corpo Que chance pra voltar pro jogo Aqui não, agora não O doblete estava pronto, vem a defesa, Caio Se recuperou daquele gol que sofreu Pode ganhar mais confiança agora Escanteio cobrado, atenção Afasta, arrepio, escanteio O time tá usando o fator campo pra manter a posse de bola Claro que posse de bola não ganha jogo por si só Mas hoje tá fazendo a diferença no placar Sim, a vitória é super confortável E como agora Caioba tem que tomar cuidado Pra recuperar a posse de bola o quanto antes, amigo Mostra serviço à goleirona Vai ter a substituição do Redding, olha só Cobrou, manda na área Corta bem o escanteio, joga simples e sério Bateu o escanteio Pra fora, sem perigo A marcação acaba atrapalhando o toque de cabeça Sonny Trusgaard Intercepta o passe no ataque, olha o perigo Só fazer pra diminuir Providencial pra acabar com o perigo Que desarme Ih, olha só Se enrolou sozinha Mais enrolada que arame farpado Decidiram usar o banco Tem substituição vindo aí Falta, aplicada vantagem Bola pro Baston Vila Mas não teve vantagem Falta marcada na origem do lance Não dá pra reclamar, Caio A juíza primeiro conversa Depois ela aplica o amarelo E não foi por falta de aviso A juíza tinha mesmo que mostrar Puxo firme agora Chega o Baston Vila Avançando pela lateral Fica de presente pra goleira Sem nenhuma dificuldade Tá acabando 43, segundo tempo Vem arremesso lateral Que bola roubada Segue no ataque Ih, arriscou Espetacular a defesa Pacheco Falta E já tem cartão Quero ver, Juizona Segundo amarelo Assim é expulsão Confirmada pela árbitra Não tem como defender Vilani O cartão amarelo foi merecido Não interessa se era o segundo Placa levantada Olha só Vai entrar jogador Novo em campo Fim de papo Três pontos na bagagem Casa na Liga O time jogou com confiança E soube controlar bem a partida A vitória é magra Mas é justa É ativinha A vitória é magra A vitória é magra Côranta A vitória é magra A vitória é magra A vitória é magra É magra Obrigado.